Pode encostar mais, pode subir em cima dele, não dá nada não Vai encostando, pode ir 4 Vai 4, pode ir Pode ir 4 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não há 3 Mas está 30 minutos Mar caller 1 Mar caller 1 Ensl�em É uma carreira.